A última vez que eu vi vocês, no Feliz, a última vez que eu vi vocês, tinha pedido para vocês fazerem o Fractais, a gente ainda tem mais uma semana, e terminar o labirinto. Então, nós fizemos a criação do labirinto recursivo, e aí a gente vai para a solução do labirinto recursivo, que é muito, muito fácil, quando você sabe fazer. Quando você não sabe, é divertido. Então, vamos nós. Vamos nós. Dropbox, disciplinas, Dropbox, Gix, Sena, ED. Então, como hoje é o prazo, eu vou resolver hoje, para aí vai bom que vocês tiram as dúvidas de vocês. CDS4, E01, SolveLab. Só que, como tem gente que ainda vai querer estar entregando, eu não vou fazer em C. Eu já vou fazer em C++, para não ser igual, né? Se vocês fizerem C, a gente faz em C++. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Perdão, então eu vou dar para gravar, mas... Estou gravando, né? Estou gravando. Eu só não consigo fazer live, porque a gente não tem internet suficiente. Então, é bom que eu já aproveito o exemplo para falar as diferenças de um para o outro de linguagem. Então, vamos lá. O que é que eu preciso para resolver o labirinto? É muito mais fácil que criar o labirinto. Porque resolver o labirinto é só a queimada com o ponto de parada diferenciado. Então, vocês ainda lembram da queimada? Esquece o labirinto. Se a minha pergunta fosse, a partir de uma determinada árvore, eu consigo queimar outra determinada árvore, não seria o mesmo problema? A diferença é que, ao invés de estar andando nos espaços em branco do labirinto, eu estaria andando pelas árvores. Mas seria, basicamente, o mesmo problema. Então, vamos refazer a queimada aqui. Só que eu vou fazer a queimada aqui em C++. Então, vamos migrar de um para o outro, tá? Então, o que é que vocês lembram que a gente tinha na queimada? Na queimada, a gente tinha uma função queimar, não era isso? Que recebia uma matriz e uma posição. Sim ou não? Sim. E aí, ela verificava se podia queimar. E aí, queimava. E aí, chamava os vizinhos. Chamava os vizinhos para ficar bonitinho. A gente podia chamar os vizinhos aleatoriamente. Não tem necessidade disso, mas fica legal. Ok, essa é a nossa função queimar. Preciso de uma forma de gerar os vizinhos, né? Então, preciso de alguma forma de gerar os vizinhos. Preencher vizinhos, pegar vizinhos. E aí, agora, a gente vai para a nossa função main. Que faz o quê? Inicia a matriz. Inicia a matriz. Preenche a matriz. Preenche a matriz. E inicia a queimada em alguma posição. Tudo bem? Algoritmo é claro? É simples? Então, só para a gente ir definindo um pouco mais, né? Se não é árvore, então retorne. Se é árvore, queime a posição. E aí chama para todos os vizinhos. Então, vamos começar a mudar algumas coisas utilizando os nossos novos recursos de linguagem. A vantagem do C++ é que você pode trabalhar como C em baixo nível, mas você também tem abstrações de bem alto nível. Como mapas, listas e outras coisas. Então, ao invés de a gente dar o include no stdio.h, que também existe, porque tudo que existe é não sei se existe no C++. Mas, se a gente quisesse utilizar o stdio, a gente poderia utilizar a versão dele compilada para o C++. Todas as bibliotecas padrões, quando vamos C++, vira C stdio.h. Se eu quisesse o stdlib, eu teria que fazer qual include? C stdlib. Se eu quisesse a função time para gerar aquele range, ctime por aí vai. Mas, professor, eu quero utilizar o time.h. Existe? Existe, porque todo o teu código que era C, também é código C++. Funciona da mesma forma. Você não vai usar apenas uma? Apenas não. É uma superclasse. Então, vamos lá. Só que é mais fácil utilizar os recursos da biblioteca padrão de entrada e saída, que é a iostream. Se você quiser utilizar cstdio, funciona da mesma forma. No C++, a gente tem como no Python, no Java, o conceito de espaço de nomes. Quando você faz um código C, você não existe o limite de aonde aquela função se estende. Então, se você fez uma biblioteca e está trabalhando com outra pessoa que fez outra biblioteca, se por um acaso vocês colocarem o mesmo nome das funções, o que vai acontecer? Elas conflitam, elas não conseguem trabalhar juntos. Por isso que quando você vai trabalhar com o código em C, todos os nomes de funções são gigantescos, porque é como se colocasse dentro do próprio espaço de nomes o nome das funções. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui alguma coisa. Por exemplo. A gente já fez os desenhos? Não, né? Já, já, a gente já passou os fractais para vocês. Então, só para vocês, a bibliotecazinha de desenho é feita toda em C, só para vocês verem como é que eles evitam colisão de nomes no C. Enquanto ele vai carregando aqui, a gente volta. Então, o espaço padrão de nomes, ou namespace no C++, é o STD, de standard. Então, para você dizer que todas as funções que vocês vão utilizar são do espaço nomes padrão, você coloca using namespace STD. Você não precisa disso. Mas se você não... Eu estou pensando no Python. Se você não colocar isso, toda vez que você for mostrar algo na tela, ao invés de você dar um Cout, Oi, pessoal, e uma quebra de linha, você vai dizer, opa, essa quebra de linha está no STD. E esse Cout também está no STD. Esse vector está no STD. Tudo está no STD. A string está no STD. Para você não ter que colocar STD em todos esses elementos, nos nossos códigos, a gente vai dizer, olha, se você for procurar alguma coisa, por padrão, procure no STD. Cadê você? Está carregando aí. Então, bora lá. Quero gerar vizinhos. Ainda lembra qual era a gambi que a gente utilizou em C? Define, get, get, name. E aí eu digo, olha, eu preciso de dois parâmetros, e aí a gente faz aquela marmota de inicialização em vetor. Por quê? Porque em C eu não consigo retornar um vetor. Não consigo. A única forma que eu consigo retornar um vetor é se eu der um new e retornar ele dinamicamente, ou se eu empacotar o meu vetor dentro do struct. Eu não tenho essas limitações com C++, porque a gente já tem um sistema de alocação de memória. Então, uma coisa que a gente pode utilizar para significar os nossos vetores são os vectores. Então, o vector é uma estrutura de dados que ele faz o mesmo papel do vetor. A diferença é que, por ele ser uma classe, ele ser inteligente, ele tem várias outras funções atreladas a ele. Por exemplo, eu posso criar um vector vector de inteiros, vet, isso daqui também funciona, 1, 3, 2, 5, 6. Se eu estivesse fazendo com o vetor cru, eu faria int, vet, 1, 3, 2, 5, 6. Capite? Uma coisa? A diferença é que o vector, por ele ser uma classe, por ele ter funções, eu posso dizer, vetor, qual é o seu tamanho? Ou então, vetor, por favor, insira no final da lista, mais o 8. Ou então, vetor, por favor, me remova o último elemento da lista. Então, eu posso trabalhar com a minha estrutura de dados utilizando todas as funções que ela me fornece. A vantagem é que ela pode ser criada, ela pode ser retornada, e etc, e etc, e etc. Ok, sejam bem-vindos, inscritos, sentem-se, fiquem à vontade, alegria tê-los aqui. Então, depois, a gente vê todos os, muitos métodos dos vetores, mas, por enquanto, seja bem-vinda, meu bem, por enquanto, a gente vai utilizar a dele só, que nós precisamos. Por exemplo, da mesma forma, se eu quero o primeiro elemento, vet zero. Se eu quero o segundo elemento, vet um. E aí, as operações são as mesmas, ou parecidas, da forma como nós utilizamos. Ok, preciso pegar os meus vizinhos. Pegar vizinhos. Os vizinhos de uma determinada linha e de uma determinada coluna. Esses vizinhos são um vetor. eu não posso fazer isso em C. Quero um vetor de quatro elementos. Está vendo aqui? Eu posso fazer. Porque você não me permite esse tipo de retorno. Ele só retorna ponteiros, né? Mas eu posso fazer isso. Eu quero um vector de as minhas posições são inteiros? Os meus vizinhos são inteiros? Eu vou te dar assim. Quem está ao redor do ponto linha 5, coluna 7? Quem está ao redor? São quatro. Mas são quatro o quê? Quatro inteiros? São quatro. Quatro posições. Só que uma posição é formada de? Dois inteiros. Dois inteiros. Então, eu preciso de segunda diferenciação, tá? Em C, para declarar o struct, a gente precisava fazer isso, né? Type def, struct, colocava ela aqui posição. Porque esse daqui é o nome. Aqui é o nome quando você, por exemplo, quiser criar struct pós x. Então, x é uma variável do tipo struct pós. Quando a gente constrói assim no C, esse struct pós pode ser trocado apenas por posição x. Essa variávelzinha, esse tipo aqui que é criado, ele é como se fosse... Vocês viram um type def? Sim. Ótimo. Então, esse carinha aqui é como se fosse um type def. Type def, struct pós, representa pós. Em C++, toda struct já é um type def. Então, não preciso fazer isso. Basta que eu faça struct pós. E ela tem o quê? Uma linha e uma coluna. Então, o meu vetor, como o meu vetor pode ser de qualquer coisa, ele é uma estrutura de dados genérica, ele vai ser um vetor de posições. Perfeito? O meu vetor é um vetor de posições. Ok. Então, se nós quisermos fazer passo a passo, então vamos lá. Vou criar o meu vetor. O meu vetor de posições chamado vizinhos. Vamos adicionar o primeiro vizinho. Naves. Como é que eu adiciono no final? Pushback. Pushback recebe uma posição. porque o meu vetor é de posições. Então, vamos lá. Eu vou, aqui ó, pós. Vou posição quem vai ser o L? Dessa posição, que é o meu vizinho da esquerda. Vai ser? Não. O da esquerda é L. E C menos 1. Não é não? Da esquerda. Aqui a gente já tem outra diferençazinha, tá? Em C, as structs, elas não fazem nada além de guardar dados. Então, por exemplo, se eu tivesse em C e eu quisesse criar uma posição, eu poderia fazer isso. Posição X recebe 4, 3. segunda forma de criar em C, posição Y, recebe o C vai ser 3 e o L vai ser 4. Já inicializaram assim? Não, mas existe, tá certo? Porque aí você pode definir os elementos e aí você não precisa não precisa utilizar a ordem, né? Por exemplo, faz de conta que tem uns 500 coisas dentro da tua struct. Tu só quer inicializar duas delas. Você pode dizer qual das duas, os dois atributos da struct que você quer inicializar. Então, e a última forma de fazer isso é o inline. Posição, por exemplo, eu quero alterar o X. X recebe posso fazer isso? 5, 2 em C não, porque esse aqui não tem significado. Isso é um bloco de memória com dois inteiros dentro. Mas se esse cara é uma posição, eu posso forçar que esse bloco de memória seja compreendido como uma posição. E agora eles têm a mesma quantidade do mesmo tamanho, o compilador consegue copiar os bytes de um bloco para o outro. Então, em C a gente pode fazer isso daí ou então aquela atribuição um a um, né? X.L recebe tanto, X.C recebe tanto. Em C++ as minhas estruturas, ninguém fez o O aqui? Estão fazendo? Vou fazer? Alguns vão fazer? Tá. Então, em C++ como ele tem suporte a orientação ao objeto, as minhas classes terão funcionalidades, comportamentos atrelados a elas. Por isso que o meu vetor, cadê o meu vetor? Por isso que o meu vector pode fazer uma função de pushback. De onde é que está saindo esse pushback? Pushback é uma funcionalidade, um comportamento do vector. O vector guarda os dados e tem uma série de comportamentos, funcionalidades. Uma delas é adicionar elemento no fim, outra delas é me informar o tamanho, outra delas é apagar um elemento de uma determinada posição, outra delas é inserir um elemento no meio do vetor. Então, são estruturas de dados que me dão suporte a várias funcionalidades. Então, em C++ eu posso criar uma posição também dessa forma. É esse bloquinho vai ser utilizado para inicializar uma posição e não apenas uma cópia bruta de dados. Poderia fazer também isso daqui. Uma posição é criada assim. Int L, int C. Des seta L recebe L. Des seta C recebe C. É assim que eu crio uma posição, que eu inicio uma posição. Para inicializar uma posição, eu passo um L e um C. E o L da posição que eu estou criando vai receber o L que é o parâmetro que eu estou passando. O C da posição que eu estou criando vai receber o C que é o parâmetro que eu estou passando. E aí, eu posso trocar essas chaves que representam a locação de memória pelo parêntese que é uma chamada de construtor. construtor. Ok? Então, agora, eu estou inicializando uma posição passando L e C-1. Uma coisa prática é que sempre que a gente fizer um construtor, a gente pode dizer os valores defaults se a pessoa não disser nada. Então, se eu não passar nada, posição G. Qual é o valor L de G? Zero. Porque foi o valor que eu disse que deveria ser se a pessoa não colocar nada. E se eu colocar posição W cinco. Qual é o L de W? Cinco. E qual é o C? Zero. Zero. Porque eu não passei nada. Tudo bem? Assim funciona. Qual é o C que eu fiz? Quando você cria, você está criando uma variável chamada G que é do tipo posição. Posição. Tem um construtor que é um método que diz como é que posições são construídas. Esse construtor aceita até dois parâmetros. E você definiu na hora que você colocou esse recep zero que se a pessoa não passar parâmetros ele vai assumir o valor zero. No caso aqui, G não tem nenhum parâmetro. Então, ele vai assumir que o L é zero entra zero aqui atribui zero para o objeto criado que no caso é G. Então, o L de G é zero porque eu não passei nada e esse zero foi recebido aqui. E o C de G a mesma coisa. Se eu passar 5 ele vai preencher apenas o primeiro parâmetro e o segundo vai ser zero. Agora, se eu passar, por exemplo, 5 e 7 o L é zero e o C é não, desculpa, o L vai ser 5 e o C vai ser 7. Então, vamos continuar a nossa deixa eu tirar esses white space renderizados aqui. Vamos continuar a nossa vida do fantástico mundo do C++. Então, vamos aqui. Acabei de criar essa variável criada estaticamente. Qual é o nome dela? Naves. Que tipo ela é? um vetor de posições. Ela é um vetor de posições. É um vetor de posições. Qual o tamanho dela? Pensa num saco. Na hora que você pega o saco, o saco começa? Vazio. Você já colocou alguma posição aqui dentro? Não. Não coloquei nenhuma posição. Agora, eu dei um pushback dessa posição aqui. Quantas posições tem dentro do meu saco? Uma. Porque eu coloquei uma posição aqui dentro. Que tem qual valor? L e C-1. Aí, eu posso continuar inserindo. Naves.pushback posição. Agora, eu vou para o de cima. L-1 e C. E aí, eu posso inserir todos os meus amiguinhos aqui. Então, agora, vai ser o L, o da direita, L e C mais 1. E aqui, L mais 1. Oi? Usando o vetor, o vetor pode fazer um negócio que nem está lá no código que você quer deixar todos eles no mesmo. Posso. Eu vou comentar e eu faço num golpe só, tá? Só para a gente entender o conceito que eu criei. Eu tenho uma estrutura que é dinâmica, que começa com tamanho zero e conforme eu vou adicionando elementos no final, ele percebe, opa, eu preciso de mais espaço para adicionar elementos. Ele aloca mais espaço e coloca o elemento. Então, aqui eu crio e ele não tem elemento nenhum. Agora, ele tem um elemento. Agora, eu tenho dois, agora eu tenho três, agora eu tenho quatro. Então, se eu mandasse imprimir nabes.size, qual seria o tamanho? Quatro, porque eu tenho quatro elementos dentro dele. Ok? Vamos lá. Então, agora eu posso, no construir um vetor, eu posso retornar o meu vetor. O vetor que eu construí, agora eu posso retornar. Tá? Se eu quisesse fazer de um golpe só, de uma lapada só, eu poderia ter feito, vou deixar aqui comentado. Tá? Então, o meu vetor de posição chamado nabes seria, então, a primeira posição seria a posição L C menos um. Segunda posição seria posição L menos um e C deixa eu diminuir aqui. Aí, fazendo de uma vez só, como eu fiz da outra vez. C mais um, L mais um. Mesma coisa. Aqui eu poderia fazer só o return nabes. Tudo bem? Não entendi, desculpa. tipo assim, eu não já vou ter um construtor padrão. Tipo, se eu quiser substanciar alguém e não passar nada, ele automaticamente atribui. Não. Ele vai fazer o que você definiu que ele fizesse. No caso aqui, você tem um construtor padrão, porque é um construtor que não aceita, que não precisa de argumentos. Se você faz, se você não coloca isso daqui, toda vez que você for criar uma posição, você vai ter que informar um L e um C, porque você disse que para construir posição você precisa de L e C. A gente chama de construtor padrão um construtor que não necessite de argumentos. Então, ele sabe criar uma posição sob demanda sem precisar inicializar os valores. Então, isso daqui é uma forma de criar. Vai se tornar um pouco confuso, porque diferente da mentalidade do Python, no C++, você tem sempre compatibilidade com as versões anteriores. Então, sempre que eles inventam uma forma melhor, de fazer algo, eles criam uma forma melhor e deixam todas as formas antigas. Então, existem muitas vezes formas diferentes de fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, esse tipo de construtor ou seja assim com os valores dentro, seja assim, seja, então tem muitas formas de fazer a mesma coisa. Então, por enquanto, vamos focar nisso. Isso daqui vocês já viram, que a gente podia construir um vetor inicializando todos os elementos. A gente viu que diferente do modelo de transferência de bloco do C, onde eu criava um bloco de dados utilizando os... Não é o nome daquele bregás? As chaves, interpretava como posição e copiava os dados. Aqui a gente passa para um modelo um pouquinho mais inteligente, onde as minhas estruturas têm funções, que a gente chama de métodos, e esses métodos definem os comportamentos. Aqui, ao invés de fazer uma interpretação de bloco de dados, você está literalmente chamando um código, que é esse código, que vai construir o seu objeto de posição. Tudo bem? Estamos indo? Lança de sintaxe é questão de tempo que a gente se acostuma. Comento, apago, faço o quê? Deixar esse modelo de baixo, tá? Ok, consigo pegar os vizinhos de alguém. Vamos embaralhar. Vocês lembram o que a gente tinha que embaralhar? Ok. Então, eu vou embaralhar o quê? Um vetor de posições vétiles. Eu sei o tamanho a partir do vetor. Aí, agora, a gente entra na segunda, na segunda, terceira, quarta diferença, quando você vai para a linguagem como C++. No C, a gente tem dois tipos de passagem de parâmetro. O primeiro é a passagem de parâmetro por cópia, e o segundo é a passagem de parâmetro por endereço. Então, você tem isso, int x. Se eu fizer aqui, x recebe 5, você está alterando o x original da chamada da função? Não. Não. O x original da chamada da função continua aquele bloco de memória. esse novo x é um novo bloco de memória que recebeu o valor. Então, o valor do bloco antigo de memória foi copiado para o novo bloco de memória. Quando você altera esse x, você está alterando o valor do novo bloco de memória e o bloco de memória antigo continua com o mesmo valor. Então, isso daqui é algo que a gente chama de passagem por cópia. Isso daqui é o segundo tipo de passagem do C, que é a chamada passagem por... Endereço. É, que é chamada Endereço. A gente tem cópia Endereço. Então, você tem o x original. Ao invés de mandar na função criar um novo bloco de memória e copiar o valor, você faz o seguinte. Você diz, ei, não crie um novo inteiro, não. Só anote o endereço de onde esse inteiro está. Então, aqui é apenas um ponteiro. esse x aqui é apenas um ponteiro. Ele não tem o valor de um inteiro, mas ele sabe onde está o inteiro. Então, na hora que eu quero modificar, eu faço, ei, lá onde está o x, coloque o 5. Lá onde está o x. É isso que o ponteiro faz. É isso que a passagem por endereço faz. Eu não copio o valor para um outro bloco de memória. eu copio o endereço do elemento para outro bloco de memória e a partir do endereço eu consigo chegar e alterar o elemento. Terceiro tipo de passagem de parâmetros é a passagem por referência. E aí simplifica a nossa vida. Quando a gente faz isso daqui, a gente está dizendo, olha, você está entrando em uma nova função, mas eu não quero que você crie um novo bloco de memória. Eu quero que você crie uma nova entrada na tabela de variáveis com um novo nome, mas que aponta para o mesmo bloco de memória. Então, quando você faz isso, na hora que você coloca x igual a 5, você vai ter x igual a 5 e x igual a 5. Porque são duas variáveis que têm o mesmo bloco de memória. Vamos colocar isso daqui de outras formas. int a recebe 5, int b recebe a. Isso daqui é o quê? Uma passagem de parâmetro por cópia ou por endereço? Cópia. b é a cópia de a. Quando você está indo de uma função para a outra, é a mesma coisa, só que na outra função às vezes a gente coloca o mesmo nome. Você chama na main x e aqui você recebe x. Mas aqui você teria uma cópia. b recebe a. Se eu fizer agora int c recebe b. Isso faz sentido? b c é de que tipo? c é um ponteiro para inteiro. O que é que um ponteiro para inteiro é capaz de guardar? O endereço de um inteiro. Um ponteiro para inteiro guarda o endereço de um inteiro. Do outro lado do igual tem um endereço de inteiro? Não, tem um inteiro. Então, isso aqui é incompatível. É como misturar bananas com maçãs. Não dá? Se eu quero o endereço de um inteiro, eu posso fazer isso daqui. O que é que isso daqui é? O endereço de um inteiro que agora eu estou guardando em c. Tudo bem? Então, c é um novo bloco de memória que é capaz de guardar o endereço de um inteiro. Agora, vamos para o último tipo de operador. D recebe B. Vocês nunca viram ele desse lado, né? Tudo bem. D recebe B. Se eu tivesse feito isso, eu estaria fazendo uma cópia. Só que eu não estou fazendo isso, eu estou botando um Ezinho. Então, o que eu estou dizendo é D é um atalho para B. É, em outras palavras é uma referência. Ou seja, se eu tenho lá minha tabela de variáveis, minha tabela de variáveis tinha A é do tipo inteiro que está na posição de memória 100. Aí, a gente tem B é do tipo inteiro que está na posição de memória 104. e 4. Imaginando que eu tenho de 4 em 4, tá? Só que eu fiz B recebe A. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir onde, pegar o quê e colocar onde? Você não criou o A? Uma variável A inteira? Esse A tem um canto, ele está em algum canto, ele não está no seu pensamento. Na hora que você cria o A, ele cria em alguma posição, em alguma posição da memória. Essa posição, por sorte, é a posição 100 de memória. Só que você disse que ele recebe 5. Esse 5 vai para onde? Na posição 100. Ele vai lá na posição 100 de memória e verifica. Opa! 5 inteiro. Inteiro o código fica em 4 Bates. Aí, quebra ele num binário de 4 Bates. E copia ele na posição 100. Do 100 ao 103. Coloquei o 5 lá. Aí, você fez o quê? Int B recebe A. Opa! B, uma variável nova A. Então, o nome dela? B. Tipo dela? Inteiro. Precisa alocar um inteiro. Próxima posição livre. 104 ao 107. 104, 105, 67, 67. Só que o B recebe A. Opa! O que é que eu tenho que fazer agora? A. A exige? Exige. Tem na minha tabela de variável? Tem. Onde é que ele está? É o inteiro. É. Tipos compatíveis. Sucesso. Onde é que ele está? 100. Então, eu vou lá no 100. Pego aquele bloquinho que está lá no 100. Do 100 ao 103. E eu vou copiar para onde agora? Para o 104. Então, para o 104, para o 107, vai receber o mesmo valor. É esse que é uma cópia. Então, vamos lá. C. Opa! C. Uma nova variável. C é de que tipo? Não é o inteiro. Ponteiro para inteiro. E está em que posição da memória? Se eu for procurar o próximo livre. 108. 108. Porque inteiros são de 4 em 4. Ponteiros, não importa de que tipo. Como é todo ponteiro é um lugar da memória, dependendo da arquitetura, se ele for 32 bits ele tem 4 bytes. Se ele for 64 bits 64, é 32, 64. Exato. Aí ele vai ter 8 bytes. Então, no caso aqui, o meu C vai do 108 ao 115. É o tanto que o C ocupa. Opa! Só que o C, ele recebe o quê? O endereço de B. Então, eu vou lá no 108 e coloco qual valor lá? O endereço de B. O endereço de B. Não é 5. 5 é o valor de B. Qual é o endereço de B? 104. Então, eu vou lá na posição de memória 108 naqueles 8 bytes e coloco lá o valor 104. O que acontece quando eu faço isso? Então, vamos ver o salto aqui. C recebe 6. Bora lá. Ele pensa C. Beleza, C. C é o quê? C é um ponteiro. Ok. Aí, ele quer asterisco C. Asterisco C é pular para a posição. Então, eu vou lá no 108 verifico o que é que tem lá no 108. É o quê? Qual foi o valor que eu coloquei no 108? O 104. Não foi o que eu coloquei no 108? Que era o endereço de B. Tudo bem. Aí, eu vou lá no 108 pego o 104 e vou colocar esse 6 onde? No 104 que é o endereço de B que ele gravou. Então, eu vou lá para o 104 e puf! Coloco o 6. Vamos para a nossa última instrução. Opa! D. Diz. A B1 naquele primeiro mute do C ali. Ele está recebendo a posição de B, não é? Sim, sim, sim. O endereço de B. Aqui na linha 40. Aí, o que vai se metar em 108? Não, aqui é onde o 6 está. Quando você cria a variável C, ela tem que estar em algum lugar. Ok? Então, ela está na posição de memória 108. O valor que está lá na posição de memória 108 é que é o 104. Entendeu? Por exemplo, qual é o valor que está no 104? É o 5. O B mora no 104. O B mora no 104 e o valor de B é 5. O C mora no 108 e o valor de C é 104. Então, se eu mandar Então, vamos continuar aqui. Se eu mandar imprimir o C, eu vou ter o quê? Mandar imprimir o C. Ou seja, o valor de C. 104. se eu mandar imprimir o endereço de C? 108. E se eu mandar imprimir a derreferência de C? 6. Porque que é o que tem lá no 104. Tá? Então, esse daqui é o 104. Esse daqui é o 108. Porque o C mora no 108. E agora, eu quero o valor que está no 104. Tu quer que eu levante? Tá com frio. Ai, ai, ai. Eu vou puxar a cadeira pra cá. Não, não. Não, não. Escapa o óleo pra ali. Ok, pessoal. Então, vamos lá. Vamos pro nosso último caso. Encosta pra lá que aí tu já livra ela do ar-condicionado. Vamos pro nosso último caso que é o caso da referência. Olha aqui, ó. Opa! variável D. D existe? Não. Nova entrada. D. D é do tipo referência referência para um inteiro. E onde está o D? Qual é o lugar que eu vou colocar o D? Eu vou criar um novo bloco de memória pro D? Não. Porque o D não é uma variável nova. D é uma referência. É uma outra entrada para algo que já existe. Então, no caso, o D também mora no 104. D e B são a mesma variável com nomes diferentes. É que nem você. Que pode ser chamado de lindão, de chuchu, de meu charmoso, mas é tudo você. dependendo da hora, da água, muda de coisa, mas você não muda. É sempre você. Ok? Então, quando a gente cria, quando a gente coloca o e-comercial na frente da variável, na inicialização, na inicialização, eu digo que eu quero uma referência. Então, quando você está fazendo isso, fofoca aqui, fofoca aqui na meta. fofoca na meta aqui. Quando você está fazendo esse comercial aqui, você não está dizendo que X será a cópia do valor que foi passado na chamada da função. Porque você tem o valor que é passado na chamada da função. Quem chamou a função? Se você faz assim, você diz que X é a cópia. Mas, se você faz assim, você diz que X é a referência para o valor chamado quando você passou a função. Ou seja, ele e o que você passou serão a mesma variável. Chegou bem? Ok. Superamos aí, cópia, referência, depois eu passo um... Eu tenho uma... Não, uma série de códigos de referência mostrando todas essas diferençazinhas. Então, bora lá. Então, quem é que eu quero embaralhar? Eu quero embaralhar o meu vetor de posições chamar vet. Tudo bem. Vet. Quero embaralhar o vetor de posições. Se eu passar assim, eu estou passando a cópia, o endereço, a referência? A cópia, a cópia. A única coisa que é passada por default ou por endereço são vetores cruz. Se eu estivesse fazendo isso, se eu estivesse fazendo isso, eu não precisaria, porque isso daqui já é endereço. Mas, fora isso, todo o resto é cópia. inclusive classes, objetos e blá, blá, blá. Então, isso daqui, vector de pos vet é cópia. Você quer fazer a cópia ou você quer alterar a original? Depende. A gente pode fazer o seguinte. Eu vou pegar a cópia e retornar o nosso novo vetor embaralhado. Não quero alterar a original. Vou pegar o meu vetor original e vou retornar uma cópia dele embaralhado. ok? Então, vocês ainda lembram como é que faz isso? Pega o tamanho do vetor, sai por todos os elementos, embaralha os elementos, pô, pô, pô. Tudo bem. Então, vamos lá. Só que agora a gente entrou no mundo do alto nível. Include algorífeme. Então, tudo que você fazia algorífeme. Tudo que você fazia na marra de forma bruta e feia, agora você tem que começar a pensar, existe algo mais fácil de fazer isso. Alguém já fez isso de uma forma mais fácil. Não faz sentido eu ter que fazer isso se é uma coisa tão comum. Aí você vai descobrir que existe uma oficãozinha chamada handle shuffle. O que é que o handle shuffle faz? Pega, exato, ele embaralha alguma coisa dado dois pontos, dois interadores. Então, eu vou embaralhar o meu vetor partindo do começo até o final. Essa função forraquetura. Ah, tu não tem noção não. Você está abrindo as portas para o meu leão. E é porque, por exemplo, se a gente tivesse em Python, aí que ia ser macabroso, né? Porque nem sempre, pessoal, nem sempre compacto significa melhor. Está certo? Não, tudo bem, nesse caso, mas nem sempre compacto significa melhor. Se você compacta num ponto em que ele perde a compreensão e a legibilidade, ou seja, dificulta a manutenção, então compacto é ruim. Compacto é bom quando você tem um raciocínio muito complexo ou muito complicado e que você consegue traduzir numa instrução mais simples e mais legível. Compacto é bom quando ele se torna mais legível. Compacto é ruim quando você pega e soca numa coisa só, algo tão complexo de entender que daqui a um mês você olha e diz vou ter que fazer tudo de novo porque eu não sei o que isso aqui significa. Tudo bem? Então, tá, então vamos lá. Para embaralhar, ah, professor, chama logo essa função lá embaixo. Ele diz, não, porque ela ordena inline, ou seja, dentro do próprio vetor. eu quero realmente criar um outro vetor embaralhado. Vamos agora para a função queimar. Void queimar, que recebe uma matriz e uma posição. O que é que vocês acham que poderia representar a minha matriz? vocês não conhecem nada, né? Então, a minha matriz ela poderia estar no vetor de várias linhas, só que em cada uma das linhas eu tenho uma string, né? Que aqui a gente tem o tipo string. No C você não tem, no C você tem no máximo, você só tem o vetor bruto de caracteres. então aqui eu tenho uma matriz e eu quero tocar fogo numa determinada vou usar a posição, tá? Numa determinada posição. Então, bora lá. Cópia, endereço ou referência? Está, do jeito que está, é cópia, endereço ou referência? Cópia. Você quer só copiar a matriz e alterar a cópia? Toda vez que você queima, você quer alterar a cópia da matriz? Não, você quer alterar a matriz original, senão você não vai queimar nada. Então, esse operador ele vai perseguir vocês durante horas de bug incontáveis, tá certo? Porque vocês vão esquecer de botar o comercial, ele não vai mudar nem a pau, a lógica está toda certa e aí, professor, eu desisto. Mil horas procurando um bug, professor, eu vou trancar a disciplina, aí eu vou chegar lá e vou fazer só assim, não, tenta de novo. Está certo? Então, a partir de agora, em C++, essa dúvida tem que estar o tempo todo na sua cabeça. Eu quero que isso seja copiado ou eu quero que seja o original? Então, toda vez que você criar uma variável, essa dúvida tem que surgir do seu coração. Posição, eu preciso alterar, a original? Não, eu só vou receber os dados. Então, bora lá. Tudo bem, é só eu voltar para o comercial. Se não é árvore, então, eu poderia fazer. Se matriz nessa linha, eu tenho o vetor de strings, posição.l, nessa coluna, posição.c, se isso daqui for diferente de árvore, o que eu estou querendo fazer? Ah, eu estou fazendo a queimada, né? Se for diferente de árvore, então, retorne. Só que, antes disso, eu tenho que saber se essa posição é válida, se ela existe. Vamos fazer aquela nossa função quebra galho, né? é, bool, aqui eu não preciso fazer o include std bool, é padrão, bool, é, né? Ou então, has value. É, se tem o valor, quem? A matriz, vector de string, se essa matriz, nessa posição, tem esse valor, eu faço dois testes, primeiro é se a posição é válida, se posição ponto L for menor do que zero, ou posição ponto L for maior ou igual a c lembra que eu tenho um size? O size é a primeira dimensão, é a dimensão do vetor, a dimensão do vetor me dá a quantidade de linhas, capite? Então, se for menor do que zero ou for maior ou igual a size, vou fazer quebrado, tá? false, vou fazer de novo agora. Não, só tem uma a mais, não, tem não, é um do size, é um do size, um das duplas e um do if. qual o outro caso? Se o c for menor do que zero ou se o c for maior do que S dentro do que além não. Ó, você tem dois vetores um dentro do outro. O teu vector tem linhas e cada uma das linhas tem o seu próprio size. Então, eu poderia perguntar qual a quantidade de colunas da primeira linha? você não tem várias linhas? não é um vetor de linhas se você sabe quantos elementos tem no vetor você sabe a quantidade de linhas se você sabe quantos elementos tem na primeira linha você sabe a quantidade de colunas então se posição C for maior igual a um verticais não, porém se os dois são válidos basta eu verificar se essa matriz nessa posição nessa coluna é igual a velho ok? só errando ok? tudo bem? então por experiência vocês podem estar achando a linguagem estranha, vocês vão levar umas duas semanas, três semanas para se acostumar, até começarem a fazer o que vocês faziam em C na nova linguagem, assim com a mesma desenvoltura mas depois nunca mais vocês vão querer voltar atrás não, a gente já começou em C mais mais a partir do começo da aula não, os fractais são em C vocês já começaram em C ah, então desculpa tudo que funciona em C funciona em C mais a mais tá? é só porque é novo, pessoal mas vocês vão ver que é super supimpa de legal ok? queime a posição bora tocar fogo nesta miserável matriz na posição pós.l pós.c recebe como é que a gente queimava mesmo, hein? x, bolinha 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 chama os vizinhos aleatoriamente ah, como essa parte que fica bonitinha agora no C você só tem um tipo de laço que é o laço com é interador então se você tinha um vetor tá vendo aqui esse teu vetor a única forma de percorrer esse vetor era pó é que é acesso aleatório int i i menor do que i menor do que size e como é que eu descubro o size desse negócio? int size recebe size e off de vet dividido por size e off de int fica a forma de então i menor do que size e mais mais aí agora eu faço o que? sei lá printf por cento d vet i ok isso é o que a gente chama de for indexado porque você tá usando os índices pra percorrer se você já viu python se você já viu java se você já viu qualquer outra linguagem você vai ver que existem outras formas normalmente é o que a gente chama de for range que ele varre o range de opções por exemplo se eu estivesse em python em python eu escreveria dessa forma o meu vetor ele é os elementos 1 3 2 5 6 tá aqui isso é o meu vetor quero mostrar os elementos do vetor para cada elemento no vetor print elemento para cada elemento no vetor imprima o elemento qual é o primeiro valor que essa variável vai assumir? 1 que é o primeiro elemento do vetor e aí ele imprime o elemento imprimi 1 aí ele volta para o for porque não acabou não acabaram todos os elementos qual é o segundo valor que a variável o elemento vai assumir? 3 imprime o 3 depois 2 imprime o 2 depois 5 imprime o 5 depois 6 imprime o 6 rapaz, será que eu tô gravando isso daqui? porque se eu não tivesse o povo ia surtar né? bora lá só isso em python é só isso é o for hands em java eu teria que fazer isso né? em java a relist de inteiros vet é o novo a relist de inteiros e aí eu teria que fazer assim para é cada para cada inteiro elemento no vetor system .out .print ln elemento então isso é o java mas é o mesmo conceito é um for usando o range não é usando os índices no c++ você tem a mesma coisa então se esse daqui é o teu vet então você imprimir assim ó para cada elemento no vetor imprima o elemento o que a gente chama de for range ele vai percorrer todo o range de elementos do vetor se você não quer utilizar o alto você pode usar o tipo esse elemento é um elemento de que tipo? inteiro então a variável elemento vai assumir primeiro um imprimiu um assumiu três imprimiu três assumiu dois imprimiu dois assumiu cinco imprimiu cinco assumiu seis assumiu seis imprimiu seis tudo bem? mas vamos lá esse elemento vai ser a cópia dos elementos do vetor a referência aos elementos do vetor ou pegando o endereço dos elementos do vetor a cópia a referência o endereço por default é sempre o que? a cópia então esse elemento é a cópia se você quisesse incrementar todos os elementos de um por exemplo se você fizesse isso aqui ó elemento mais mais quando você imprimiu o vetor vai estar tudo aumentado ou tudo igual? se é a cópia vai estar o que? tudo igual se eu não quero que seja a cópia o que é que eu tenho que fazer? referência professor quando eu for dormir eu vou dormir referência 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 então vamos voltar lá para os nossos amiguinhos eu tenho que chamar a função queimar para todos os meus vizinhos sim ou não? então bora lá olha como o negócio vai enxugar aqui SPAC para cada um dos meus vizinhos que estão onde? cadê meus vizinhos? passando quem? a posição para cada um dos vizinhos desse vetor isso aqui não me retorna o vetor? pega o vetor me retorna o vetor para cada um dos elementos desse vetor que eu vou chamar de vizinhos eu vou fazer o que? queimar e passo a matriz e o o elemento que é o vizinho ué posição get neighbors recebe linha e coluna get neighbors recebe linha e coluna então aqui é posição ponto linha posição ponto coluna professor e se você quiser embaralhar os teus vizinhos eu tenho alguma função que pega um vetor e retorna ele embaralhado? tenho shuffle o shuffle pega o meu vetor e retorna ele embaralhado a função pegar vizinhos me retorna um vetor de vizinhos e a função shuffle pega esse vetor de vizinhos embaralha e retorna ele embaralhado para cada um dos elementos desse vetor embaralhado chame queimar para esse elemento é muito mais bonitinho não é? isso aqui é lindo dá vontade de chorar lágrima descendo assim lágrima descendo então vamos nós vamos terminar aqui a nossa queimada blu 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 o que é que falta agora? só criar a matriz? é inicia a matriz preenche a matriz e manda toca fogo então já vimos que a nossa matriz vai ser um vetor de vizinhos então bora lá mais para outro conceito nós já vimos duas estruturas de dados até agora o vector e a string string é um tipo de estrutura de dados então por exemplo se você faz isso daqui string nome você está criando uma estrutura de dados chamada nome que ela é um vetor de caracteres tanto que você pode fazer nome.size qual é o valor de nome.size nesse caso aqui carro nome.size vai retornar o que? 5 5 porque é uma estrutura de dados que cabe em 5 elementos no meu caso os 5 caracteres estão não cabem cabe muito mais então vamos lá um tipo de construtor padrão para todas as estruturas de dados todas todos vector list map tree map e todos os outros é esse daqui quando você vai criar uma estrutura de dados que a gente chama em C++ de container tudo bem? são containers porque eles guardam coisas tem uma forma padrão de a gente inicializar que é dizendo quantos elementos ela vai ter por exemplo 5 elementos e o valor inicial desse elemento que se repete então eu posso dizer que vai ter 5f então como é que foi inicializado o nome? nome vai ser o que? ffff então o nome atualmente está com 1, 2, 3, 4, 5 ffff se a gente for para o vector que é a mesma coisa o vector de inteiro chamado vet eu vou inicializar com 10 0 o que é que eu tenho aqui? tenho um vetor que ao invés de começar vazio ele vai começar com 10 elementos e todos os elementos são iguais a 0 ok? entende bem? 10 elementos iguais a 0 nesse caso aqui eu tenho 10 elementos iguais a 1 então ele começa com 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 é assim que o meu vetor começa então vamos lá eu quero criar uma floresta uma fazendinha vou criar uma fazendinha para criar uma fazendinha eu preciso de um vetor de strings correto? matriz então vou colocar aqui int nl número de linhas fazer com 15 número de colunas por 30 tudo bem? a minha matriz vai ter quantos elementos? quantos? é um vetor desculpa eu pensei uma coisa o meu vetor vai ter quantos elementos? o meu vetor 15 elementos porque ele vai ter 15 strings correto? então meu vetor tem nl lembra que quando eu disse que eu construo passando a quantidade de elementos e o elemento que eu vou copiar várias vezes? tudo bem? cada uma dessas linhas vai ser o que? cada uma dessas linhas vai ser cada uma dessas linhas vai ser um string correto? que eu vou ter quantos caracteres? no caso aqui nc e todos esses caracteres vão ser iguais a por exemplo poderia colocar árvores então aqui eu estou criando um vetor com nl elementos cada posição cada um desses elementos vai ser uma cópia disso daqui que é um string com nc caracteres e todos os caracteres são iguais a hashtag puxa, puxa, puxa tudo bem? vamos imprimir isso daqui para a gente ver se a gente tem nossa matriz void show vector de string match para int l recebe 0 l menor do que mate ponto size l mais mais for int c recebe 0 c menor do que não cada um deles não é um string então posso só mandar imprimir a string mate na posição l que é um string e eu boto um barra ainda cada um deles já é um string então vamos ver a nossa fazendinha é só show show match lá na fazendinha é manha make solve make solve tá aqui minha fazendinha tudo bem vamos fazer uns uns buraquinhos nessa fazendinha né porque senão não tem graça tudo bem agora eu tenho que fazer buraquinhos na fazendinha vou fazer aqui um int é int taxa 70% né lembra aí que a gente fez isso né pra encher os break assim 70% deles então ainda vou precisar do srand time no ainda vou precisar do srand então aqui eu ainda tenho que incluir quem cstdlib pra ter o srand e pra ter o time eu preciso de quem ctime ok então agora vamos passear pelos meus pela minha fazendinha para cada um dos elementos vamos agora para isso par int c recebe 0 c menor do que mate 0.size c mais mais se se rand mod 100 for menor do que a taxa então eu vou fazer um se for maior do que a taxa eu vou fazer um buraquinho como é que eu faço um buraquinho mate l c recebe buraquinho fazer um buraquinho vamos de novo make solve tem muita coluna não dá pra ver direito ixi oh já temos uma tá funcionando tá vamos tocar fogo nas coisas agora vamos tocar fogo pra tocar fogo basta eu fazer o que chamar queimar e aí mandar ele ficar mostrando a matriz então puxar isso daqui pra cima e agora eu vou mandar eu não na hora que eu tocar fogo eu vou dar um show na matriz e aí na hora que eu der o show na matriz eu vou dar um get char só que o get char é de quem include c std aí eu get char ok será que eu consigo agora tocar fogo em tudo ah eu preciso chamar o métodozinho pra tocar fogo né então eu vou vou mandar tocar fogo sempre e onde queimar no a matriz na posição 0 0 se não tiver quem queima não queima não mas ela quer uma posição né então posição 0 0 o que foi é porque dentro da função queimar ele já vai ficar chamando então no make ok vamos pra cá ah mas não tem ninguém pra queimar eita pau ainda deu uma segmentation force aqui tem ainda alguma coisa muito errada a gente fez os pontos de parada direitinho ah nós não consertamos isso né ah ele tentou acessar a posição inválida e deu segmentation force que aqui aqui ó e a função resval a gente não usou resval se a minha matriz nessa posição se a minha matriz nessa posição não for não for árvore então retorne round 2 bora tchup 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 os braguacinhos aqui. Só os braguacinhos perdidinhos aqui. Então, vamos nós começar a fazer coisas novas. Então, primeira coisa, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o buscar aqui dentro. Eu quero saber se da primeira posição eu vou chegar na última posição. Primeira, eu vou chegar lá na última. Então, quem é a minha última posição? NL menos 1, NC menos 1. Lá o cantinho, cantinho, cantinho. O trabalho de vocês era esse. Eu quero procurar uma posição. Então, vamos mudar as coisas aos pouquinhos. Os elementos que eu passei, eu vou colocar aqui e um pontinho. Não vou fazer o vetor de visitados ainda. Então, os elementos por onde eu passei, eu vou colocar um pontinho. Meu objetivo é chegar na última posição. Quem é a última posição? NL menos 1, N, C menos 1. Então, agora eu tenho uma busca. Eu quero saber se queimar vai chegar na posição final. Foi isso que vocês fizeram? Sai do labirinto? Então, eu tenho um canto para chegar, que é o fim. Então, vamos ver o que a gente muda aqui de ponto de parada. se eu não sou o valor, vou terminar, vou fazer de uma forma assim, bem, vou diminuir aqui a quantidade de elementos para facilitar eu chegar no destino. cinquenta, não, é linhas, seis linhas e dez colunas. Fazer um bem pequenininho. Então, vamos lá. Quero saber se eu consigo chegar no final. Vamos fazer de uma forma bem brutinha. Quando eu chegar no final, eu paro e acabo o programa. Vou começar assim para saber se a gente pelo menos consegue chegar. Onde é que eu testo para saber se ele chegou no final? Na hora que ele queimar, eu vou testar. Se posição foi igual a final, só que eu não posso fazer isso porque ele não sabe usar o operador de igualdade. Então, se posição.l foi igual a final.l e posição.c foi igual a final.c o que é que acontece? Então, eu vou dar um exit aqui. Existe? Existe. Acabou. Acabou. Sai fora. Aborta o programa. Pelo menos, eu sei que cheguei no final. De uma forma muito linda, mas cheguei no final. Bora lá. O que é que ele está reclamando aqui? dentro da minha função, eu estou procurando o final. Ok. Será que funciona? Será que quando eu chegar no final, ele para? Vamos testar. Então, vou colocar aqui 80% só para garantir que eu vou chegar no final. só para colocar os warnings. Cpp flags menos wall. Então, make solve. Aí começa. .barra solve. Ah, já não tem ninguém na 0-0, né? Vamos lá, deu azar aqui. Também deu certo. Opa! Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Bora lá. Hora da queimada. Estou dando enter no canto errado. Volto para cá. Então, foi o primeiro. Eu quero saber se eu chego na última posição, certo? Ele está saindo na doida. Não chegou em canto nenhum. Ele bota o pontinho para voltar para baixo, para a direita. Aí, botou para a direita. Aí, ele não vai achar. Aí, ele começa a retornar. Retornou tudo isso. Ué, por que eu não vi nada? Ele não quer porque deu exit antes de dar o show. Ele deu exit antes de dar o show. Mas, pelo menos, ele achou, né? Não achou? Não achou. Achou. Vamos consertar isso aqui para a gente terminar de uma forma menos buruta. Tudo bem? É, tudo bem. Vamos tentar consertar isso para chegar de uma forma menos bruta. Vou colocar um show aqui no final também. Vamos consertando as coisas aos pouquinhos. aqui no final. Tá. Então, se eu encontrei, se eu encontrei, aí, o que é que eu faço? Eu tenho que avisar que encontrei. Ele quer saber, você consegue chegar lá do outro lado? Então, se eu não sou árvore, então, não consigo chegar naquela posição. Eu retorno. Falso. se eu sou a posição final, beleza, eu sou a posição final. Então, retorno. True. Se eu sou árvore, mas não sou a posição final, talvez, algum dos meus vizinhos leve até essa posição final. Então, eu chamo queimar para todos os vizinhos e faço o que? Só chamo queimar e... Exato, porque quem me chamou me perguntou uma coisa. O que foi que perguntou? Ei, você consegue chegar até o destino? Eu tenho que responder alguma coisa para ele. O que é que eu vou responder? Até o próximo. Hã? Tá, eu pergunto para os próximos. Os próximos acompanham os próximos. Tudo bem, mas, os próximos, eu já sei, se eu cheguei nessa linha aqui, eu sei que eu não sou o destino. Como é que eu sei se eu sou o caminho para o destino? Se algum dos meus retornar dizendo que é caminho para o destino. Então, se esse carinha, queimar não é mais um nome legal, né? buscar destino ficaria um nome melhor. Se ele encontrou, então, não, eu tenho que me marcar aqui, né? É, o que acontece se eu der só um break aqui? Ou então um return? Return aqui, return true. Se o meu vizinho retornou true, então eu retorno true. eu continuo sendo bolinha? Sim ou não? Sim. Eu continuo sendo bolinha? Sim. Nesse caso, continuo porque eu não cheguei aqui, né? Mas como ele não vai mostrar nada, vamos colocar o show também aqui dentro. Então, se algum dos meus vizinhos retornou que é caminho, então é porque eu também sou o caminho. Se ele é, está passando através de mim, porque isso foi eu que chamei ele. Ok? Então, eu só... se criar um aparelho auxiliar, não é um caso de um foco... Para quê? Não sei, tipo assim, se na primeira execução que ele executar, ele for tentando voltar não, ele vai retornar... Não, ele vai chamar... Se ninguém retornar true, ele vai chamar os quatro da mesma forma, mas o primeiro que retornar true, ele pula fora. Eu vou chamar para os meus quatro vizinhos. se o primeiro disser que é caminho, eu não pergunto mais nem para o segundo, nem para o terceiro, nem para o quarto. Ele retornou true, então eu já retorno true de cara. Ok? Então, vamos nós. Vamos ver como foi que ficou. Ah, ele vai... Agora é um monte de ordem, né? E se por acaso ele chegou bem aqui, eu retorno o quê? Se ele chegou bem aqui, é porque ele não caiu aqui dentro, eu retorno. Falso. Ele vai ter uns outros errinhos que ele vai avisar, outros warnings, que é de tipo... eu apaguei a função main, eu apaguei a função main, o que foi que eu fiz? Cadê a função main? Eu mexi em alguma coisa, foi? No ctrl-z, cadê a função main, meu povo? Eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou fazer uma coisa aqui, peraí. Edit e ir pra frente, ctrl-y. Deixa eu copiar isso daqui, tudo que eu fiz, eu dou um monte de ctrl-z, depois eu colo de novo. Foi isso aqui que eu fiz, não foi? Não, foi ele todo, vou copiar tudo aqui. Copiei tudo, agora vamos voltar no ctrl-z até achar a main de novo. Volte, main, volte pra nós. Ah, tá aqui. Eu sem querer apaguei ela. Olha bem que ela voltou. Pronto, só que queimar agora é... e queimar não é um nome bom. Achar saída. Achar saída é um nome melhor. Vamos ver se a gente consegue achar saída. Make solve. Ele tá avisando, ele vai avisar vários warnings relacionados ao tamanho. Porque o size, toda vez que você retorna o size, você tá retornando um elemento sem sinal. E posição é um elemento, o inteiro é um elemento com sinal. Então ele vai reclamar em todos os cantos que eu colocar a size, que esse carinha aqui não bate. Então você tem duas opções. Ou em todos os locais que você bota a size, você converte isso pra inteiro, que aí ele não reclama. tudo bem, então. Size, size. Ó, todos os cantos que eu tiver size. Posso converter esse carinha pra inteiro. Cadê você? Size. E o último size é um int. Acho que foram todos. Pronto. De novo. Vai chegar? Vai. Diminui aqui que é melhor de ver. Quando ele chega num local que não dá mais pra ir, ele retorna a pontinha. Opa, chegou. O que a gente espera que ele faça agora? Nada, né? Por que eu não tô vendo nada? Porque ele tá só retornando. Era bom marcar, né? Ia ficar melhor. Vou marcar aqui. Então, se ele é saída, se ele é saída, vamos marcar de... Se ele não é saída, eu vou colocar X, mas se ele é saída, eu vou colocar de... Pontinho. Pontinho pra chegar na saída. Pontinho, pontinho. Pontinho é caminho. Então, aqui eu tenho que ele é caminho. E aqui eu também tenho que ele... É caminho. Então, vamos nós. De novo. Chega? Chega. Então, bora lá. Ok. Achou. Pontinho, 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 pontinho. Pontinho, 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 pontinho. Ele vai trilhando de volta todo o caminho recursivo, né? Até chegar na origem. Temos o caminho. para chegar de um bonequinho para o outro. Vamos agora com a parte divertida. E sem recusão? Como é que eu faço isso? O que é que a recusão... Vamos rodar de novo aqui para a gente ver. Não, não existe. O que é que a recusão está fazendo para mim? Por que é que eu preciso da recusão? Do jeito que está aqui, já está engatilhado para vários elementos, várias chamadas para todos os lados. Quando ele chega bem aqui, que ele chama para todos os lados e ele não consegue, ele retorna. Então, a pilha recursiva, ela guarda o histórico do que foi que aconteceu para mim, de onde eu estou. É isso que a pilha recursiva guarda. Então, para eu me livrar da recusão, eu tenho que substituir a pilha do histórico de por onde eu andei por uma pilha de verdade. Uma pilha onde eu vou empilhando os elementos por onde eu passei. Para que eu saiba por onde eu devo voltar. Então, vamos começar de novo isso daqui. Então, ao invés de pensar na recusão, vamos pensar numa pilha. Vou ter que substituir a pilha recursiva, que a gente não vê, por uma pilha que a gente está vendo. Então, vamos lá. Vou começar em qual posição? 1, né? Agora, como eu não tenho recusão, todo mundo vai ter que se preocupar, o meu código vai ter que se preocupar com tudo, porque eu não tenho simplesmente como resolver o meu próprio problema. Então, vamos lá. Qual é o primeiro elemento que eu vou ver? 1, 1. Então, ele é a árvore. O 0, 0, né? O 0, 0 é a árvore? É? O 0, 0 é a árvore. O 0, 0 é o destino? Não. Então, bora lá. Então, eu tenho que passar a partir do 0, 0. Empilha o 0, 0. E aí, a gente vai continuar no laço enquanto tiver a gente na pilha. O 0, 0 tem vizinhos? O topo da pilha tem vizinhos? O 0, 0 tem vizinhos? Vizinhos que são árvores? Bora lá. Tem um elemento na minha pilha. O topo tem vizinhos que são árvores? Quantos? Dois. Selecione aleatoriamente um deles. Escolheu ele? Escolhi. Pronto. Dá a direita. Dá a direita e pula para ele. Ele é a saída? Não. Não. Então, eu tenho que continuar tentando, né? Ele tem vizinhos? Tem. Tem. Escolha um deles aleatoriamente. Ele é a saída? Não. Ele tem vizinhos? Tem. Escolhe aleatoriamente um. E aí, a gente continua nesta bodega. Entendeu? Então, a minha lógica é essa. Escolhe aleatoriamente um e vai. Beleza. Ele é a saída? Não. Ele tem vizinhos? Tem. Então, escolhe aleatoriamente um e coloque. É a saída? Não. Tem vizinhos? Tem. É a saída? Não. Tem vizinhos? Tem. É a saída? Não. Pá. 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 Tchurupu. Sério? Não. Não. Ó, 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 ó. Aaaaaaah! Aaaaaah! O cara de um burro não sabe que é para baixo, Pitoras! Bora, ó, continua o nosso laço. Ele é a saída? Não. Mas ele tem vizinhos que são árvores? Tem. Pegue os vizinhos que são árvores, escolha um dos vizinhos que são árvores e empilha. Isso tudo é a minha pilha. Estão vendo aí? É a pilha com várias posições. Onde o topo da pilha atualmente é este cabinha. Aí a gente verifica. Tem árvores que são vizinhas? Varre todos eles. Se for árvore, então é uma árvore vizinha. Escolhe aleatoriamente um deles e empilha. É a saída? Não. Tem vizinhos que são árvores? Sim. Escolhe e empilha. É a saída? Não. É a saída? Não. Tem vizinhos que são árvores? Não. Então eu faço o que agora? Não. Desempilha. Desempilha. Quem é o novo topo? Não. Esse carinha aqui. Eu já vi que ele não é a saída, né? Ele tem vizinhos que são árvores? Tem. Tem. Então ele faz o que? Empilha. Ali. Ele tem a saída? Não. Tem vizinhos que são árvores? Desempilha. Tem vizinhos que são árvores? Não. Tem vizinhos que são árvores? Não. E a gente sai. Aí ele volta até aqui. Aí ele pergunta, tem vizinhos que são árvores? Tem. Escolhe. Escolheu esse daqui. É a saída? É. Aí, pronto. Agora eu não tenho mais que ficar retornando à reclusão porque eu não tenho reclusão. Então, quando eu encontro a saída, a minha pilha é o quê? O caminho para a saída. A minha pilha, ela já é o caminho para a saída. Não precisa ficar retornando os elementos nem marcando. Porque eu tenho uma variável que é uma pilha que é o caminho para a saída. Ok? Eu não tenho essa ideia de retorno de reclusão marcando os pontinhos. Porque a minha pilha, ela já é uma estrutura de dados. Se eu quisesse me livrar dos X e eu só quisesse que ficasse hashtag e o caminho final. O que é que eu precisava aqui? Não quero que fiquem esses X feiosos aqui. Só quero que fiquem as árvores e o caminho. O caminho e a bolinha? As bolinhas. Se eu colocar o X, coloque a árvore de novo. Posso colocar a árvore de novo? A bolinha de novo. Não, mas você dá para o ponto que a árvore renasceu. Não, mas tudo bem. Mas é um conceito, né? Qual é o problema de eu colocar a árvore de novo? Ele vai entrar no loophole. Não posso colocar a árvore de novo? Porque aí vai sumir a árvore. Eu quero que volte a ser árvore. Não, eu quero que ele continue sendo árvore para sempre. Ele vai percorrer. É porque na queimada o conceito fica estranho. Mas lembra do labirinto. No labirinto eu não quero que fique marcado os caminhos por onde eu já andei. Eu quero que fique marcado apenas o caminho que é a saída. Tem que ver que isso já foi visitado. Então, para me livrar desse X, eu precisaria ter uma matriz de visitados. E aí eu teria que fazer aquela mesma coisa, né? É árvore. É árvore. Mas já foi visitada? Já foi visitada. Já foi visitada. Então, eu não visito mais. Se é árvore e não foi visitada, então eu faço o quê? Marco o que eu estou visitando. Como eu marco o que eu estou visitando, não tem o perigo de eu ficar andando em loop infinito e eu não preciso ficar modificando a matriz. Aqui a gente está fazendo o tempo todo mudança na matriz, mas eu não precisaria estar riscando a matriz e alterando o dado original. Bastaria eu ter uma matriz de visitados e, por exemplo, a pilha, que me mostraria a posição de cada elemento. Então, eu termino por aqui. a gente vai para o lab, porque aí a gente consegue fazer a segunda parte de lá e aí eu consigo fazer o streaming. Vamos lá? Tudo bem?